O Grupo CSX é uma empresa que sempre investe em tecnologia para otimizar processos, pronta para atender as necessidades de cada cliente. Aqui vamos apresentar uma solução para alimentação de fornos, utilizando equipamento alimentador de tarugos. A função do equipamento é a alimentação de fornos, agilizando a operação do processo produtivo, reduzindo consideravelmente os custos operacionais e trazendo ainda mais segurança para os operadores. Elaboramos e executamos o projeto conforme necessidade e demanda do cliente, buscando assim proporcionar soluções que trazem menor custo-benefício. Este alimentador é totalmente construído em aço carbono e com pintura em epóxi. Revolução. Fabricação. Elétrica. Pintura e montagem de peças E testes finais A solução encontrada para o problema do cliente foi desenvolver um equipamento que traz agilidade para a cadeia produtiva Otimizando o processo, trazendo confiabilidade e segurança, ergonomia e baixa manutenção O processo de operação do alimentador de tarugos consiste na alimentação manual dos tarugos diretamente sob as calhas de maneira sequencial, em fila À medida que vai necessitando de alimentar a máquina, o nosso equipamento realiza o deslocamento das calhas e alimenta o forno através do empurrador de peças Tudo controlado de maneira automática As condições operacionais do equipamento atendem a norma NR12 O sistema conta ainda com botões de emergência que bloqueiam o funcionamento do equipamento, garantindo a segurança do operador Todo sistema é controlado por um painel elétrico de automação, através de um CLP de controle Todo projeto elétrico e desenvolvimento do sistema é 100% realizado pelo Grupo CSX O Grupo CSX Tecnologia contribui para a produtividade da sua empresa